Alguns sentimentos Eu vou pôr o Kramnik na porta do Olimpo Não vou... Mas, pra falar a verdade, man É uma coisa meio pessoal, assim Tipo, eu não... O Kramnik é muito zica também Mas nunca fui, assim Fã incondicional do jogo dele Nem nada do tipo, as partidas dele nunca Sabe? Nunca bateu demais, assim, em mim Então... Tem gente que ama demais o Kramnik Não é meu caso, apenas Mas ele é o cara que tirou o Kasparov, né? Exato Não, que ganha do Kaspar Exato Só que eu não colocaria ele ali nos... Tipo, mais da história, né? Nas lendas absolutas Só isso, mas... É um feito e tanto Ele ter ganho um match do Kasparov E ele se manteve muito tempo jogando em altíssimo nível Isso é... É outra coisa também a se contar Porque, por exemplo, ele... Ele ganhou o match do Kasparov em 2000 Que ele já era, né? Ele já era ali, tipo, um dos melhores do mundo E... E ele foi jogar xadrez de altíssimo nível até 2018 Quando ele jogou candidatos E ele jogou candidatos Sendo um dos... Um dos caras ali Que o pessoal apostava que podia ganhar o torneio Então, quer dizer, 18 anos depois do cara ter ganho Do Kasparov Ele ainda tava num nível tão alto Que ele tava cotado pra ganhar um candidatos Não é pouca coisa, né? Ele poderia estar ali em cima, talvez, nas lendas É mais uma questão pessoal minha mesmo Mas as partidas dele... Pô, tem várias partidas que são animais também Com certeza Inclusive, eu jogo Piondama, né? Tem várias partidas que eu me inspiro ali Nos modelos do Kramnik Contra a Índia do Rei Contra a Gambita da Dama Aceito Tem várias partidas dele Que são a minha referência no Piondama Então, fazendo a menção honrosa Valeu aí o Elton Fabricius pelo Prime Aí sim Sete meses Tamo junto E o Kramnik também Chegou um momento ali Que ele se reinventou Isso foi legal Porque ele ficou muito conhecido assim Por ser um jogador técnico e tal Bem posicional E de repente ele começou a jogar também Um xadrez mais Diferente Mais arriscado Mais ambicioso Mais pra cima Não, ele sempre jogou ambicioso Mas um xadrez mais, não sei Mais maluco, né? Mais desequilibrado Depois isso acabou prejudicando ele um pouco, né? Porque ele começou a meio que passar do limite Nas partidas Mas foi da hora também essa época Os E4 do Kramnik Um Z4 bem agressivo Ah, ele tem várias Que ele deu pau na Índia do Rei Isso é Ele é assassino de Índia do Rei, mano Ele tem altos pau na Índia do Rei Um xadrez mais garoto Exato Chegou uma época ali Que ele começou a jogar um xadrez mais Ousadia e Alegria Foi da hora isso Foi da hora Tamo terminando a nossa lista Aqui, hein, rapaziada? Eu vou deixar o Tau na porta do Olimpo Também Do meu Olimpo, né? Eu sei que o Tau É tipo Favorito de muita gente Ele tem E tipo Assim Isso por si só Já é uma coisa da hora Porque O Tau Se você for ver Ele ficou um ano só De campeão do mundo O reinado Ele foi um ano só, né? Ele ganhou do Botvinnik No ano seguinte Ele perdeu Mas Mas mesmo assim Um ano foi suficiente Pra A galera se apaixonar, né? Pelo Tau pra sempre Assim, as partidas dele são São muito bonitas Não, mas ele, pô Ele foi um jogador Acho que Tau superestimado Não, não Superestimado, não Aí é demais Superestimado, não Eu falei isso mais cedo aqui Quando tinha menos gente Eu não conheço ninguém Que jogue bem xadrez Que entende xadrez Que acha o Tau Superestimado Nunca conversei com ninguém Que joga bem xadrez Assim e acha o Tau Superestimado Que entende Que sabe o jogo Todo mundo é fã do Tau Pelo contrário Todo mundo é fã Geral Inclusive Desses campeões mundiais Vários Eram fãs do Tau Que vieram depois Vários Defina jogar bem xadrez Então É aquilo, né, mano Quem jogou bola Sabe, né Quem joga bem Sabe quem joga bem, né Não tem muito como definir Quem joga sabe As partidas do Tau São todas Aqueles sacrifícios ali Sensacionais, né Não tem muito o que dizer Também Um jogador extremamente criativo O cara Ganhava as partidas Num estilo Que se acreditava Acreditava-se Que não podia mais ganhar Ali na elite Daquele jeito, né Então Não à toa Que tem Muitos fãs, né O Tau Muita gente fala Tipo, não O Tau é meu preferido O Tau pra mim É o melhor de todos E aí Se vocês forem ver É uma coisa Pra um cara que ficou Um ano só campeão do mundo, né É É um feito e tanto Porque eu coloquei ali Por exemplo Nos subestimados O Elv, o Smislow Que ficaram pouco tempo Campeão mundial E o Tau também ficou Mas É O tanto que ele conquistou De fãs, né Nesse pouco tempo É É impressionante Assim, pelo estilo dele Então Tá aí Quem mais Agora tá Ficando apertado Vou colocar um cara Que eu acho Que a galera Não vai Chiar muito Nas lendas José Raul Capablanca Mas aí é uma coisa Também É meio pessoal Isso, né Assim Eu Eu fui mais Por exemplo Eu fui mais influenciado Pelas partidas do Capablanca Do que pelas do Alequine Eu acho Na minha formação Eu fui mais Doutrinado Pelo Capablanca Que pelo Alequine, né Então Partidinhas posicionais Os sinaizinhos Do capa Aqueles sinais Super instrutivos Todos esses Tem que estar Na porta do Olimpo Todos ali Não Eu coloco Capablanca Cara Capablanca Ele ficou Sete anos Sem perder uma partida Sete anos Sem perder, né É uma marquitana Também Tudo bem Não é igual Igual hoje Que os caras jogam Torneio todo mês Mas mesmo assim Tanto que ele foi Ele foi Ele era chamado De a máquina De jogar xadrez, né E dizem que Dizem que Ele jogava Que ele Jogava muito rápido Também Calculava e pensava Super rápido Quem falava isso Também era do Morph É que na época do Morph Nem relógio não tinha Mas dizem que o Morph Raramente pensava mais Que alguns minutos Pra tomar uma decisão No tabuleiro Não Poucos venceram O Capablanca O match Tipo O match ali Que ele perde Pro Alequine Deixa muito claro Como o Alequine Levou a sério O match O tanto que ele se preparou Porque Antes do match A galera Não dava muita Não dava muita fé No Alequine Assim O pessoal achava Que o Capablanca Ia ganhar suave E o Capablanca Sempre teve aquela coisa De ser um jogo Mais Despojado Assim Mais relaxado Mais tranquilão Então ele talvez Também não tava tão Preocupado com o Alequine Porque um pouco antes Do match Teve o torneio De Nova York Um ano antes Ou no mesmo ano Não sei Porque o Capablanca Ganhou tipo Dois pontos a frente Do Alequine Alguma coisa assim Mas o match Ele é duríssimo Porque quando o Capablanca Percebe que o match Pode dar ruim Ele aperta Ele endurece Mas o Alequine Segue jogando muito duro Esse é outro match Legal de ver as partidas Porque O xadrez que o Alequine Mostrou ali É um negócio Duro Pra superar o Capablanca Duro Mas quem Quem que falou pra mim Esses dias Assim O Peliquian Acho Eu joguei o Interclubs Paulista Interclubs E o Peliquian M. Jefferson Peliquian Treinador bem conhecido Ele é de Ele é Ele joga por Osasco E aí a gente tava conversando Aí ele disse pra mim Que ele leu uma vez O Botvinich falando Já nos anos 70 Isso eu acho 70 Alguma coisa assim O Botvinich falando Que de todo mundo Que ele tinha conhecido No xadrez Quem ele viu Com a Quem O jogador que ele achava Que tinha a percepção Mais absurda De xadrez O entendimento mais monstruoso Que ele conheceu Na vida inteira dele Tinha sido o Capablanca Que era uma coisa De outro mundo Assim O entendimento do Capablanca De xadrez Era uma coisa assombrosa Ele falando isso Botvinich E já Tipo nos anos 70 Assim né Que ele falava Que se o Capablanca Jogasse naquela época Nos anos 70 Ele ia ser um dos melhores Do mundo também Com certeza Assim Porque o entendimento dele Era uma coisa De outro planeta Teria que ir atrás né De ver quando foi isso Mas Mas mesmo assim né Você vê Um cara Também super reverenciado Qualquer Qualquer cara que Qualquer mestre assim Vai reverenciar o Capablanca Impossível Impossível Subestimar Tipo o pessoal Tava perguntando Antes pra mim aqui Alguém perguntou Se eu jogasse um match Com o Capablanca Eu lembro que uma vez Perguntaram isso Pro Leitão Que tem 2.600 100 pontos a mais De força E ele falou assim Com toda certeza Que ele não ganharia Um match do Capablanca Que ele ia perder Com certeza Ele não tem nem dúvida Disso Pra vocês verem É nesse nível É nesse nível O tanto que a galera Respeita O Capablanca Agora Vamos lá É Estamos Chegando no momento Onde Alguns corações Serão partidos Inevitavelmente Eu vou deixar o Alecine Na porta do Olimpo Sinto muito Pros Alecine Boys Mas Poderia ser Ali em cima Também Nas lendas Poderia É mais pessoal Pra falar a verdade O Alecine Ele deu uma Contribuição Também Muito boa Pro jogo Uma contribuição Muito importante O Alecine Ele Ele traz Um elemento dinâmico Muito forte Assim Pro xadrez Um dinamismo Assim Presente Nas partidas Que Que o Capablanca Era mais os Finaizinhos Ali O posicional Apesar que o Capablanca Calculava muito Também O Capablanca Tinha um cálculo Absurdo Não parece Você vê as partidas Só finalzinho Trocava as peças E ganhava os finais Mas ele calculava tudo Ele via tudo Mas o Alecine Ele traz um elemento Mais dinâmico De De sacrifício De compensação De longo prazo De iniciativa Era uma coisa Que pra época Era um xadrez Diferente Por isso que ele Massacra vários jogadores Que você pega Ali Os caras são Melhores do mundo Aí vai jogar com o Alecine E o Alecine Massacra Nas partidas Porque ele Ele já tinha um entendimento Muito diferenciado Da iniciativa Da iniciativa Da compensação É muito bom Ver as partidas Do Alecine Pra aprender isso Pra aprender a jogar Com iniciativa Como sacrificar Material por atividade Por ataque Conceitos de ataque E isso era algo Pra época Assim Avançado já Eu acho Era bem avançado Era alguma coisa Que depois Já seria mais Desenvolvido Pelo Botvinik Por exemplo E a galera Que ia vir depois Daí Essa live Tem que ser salva E ir pro Youtube Mano É que dá o maior trampo Dá o maior trabalho Mas vamos ver Eu vou tentar Vou tentar fazer isso Porque muita gente pediu Só que fica muito longo Também Ninguém vai ver O pessoal não vê Mas enfim É O Alecine também era um cara Muito estudioso De aberturas Ele Ele testava muita coisa Inventava muita coisa A A defesa do Alecine mesmo Ele viu um cara Jogando em Moscou Tipo Um jogador amador Assim Jogando no clube de Moscou Ou um mestre De menos calibre Menos conhecido Eu acho E aí ele viu o lance Tipo Pô O cara tá copião E aí ele já desenvolveu A linha Foi assim A defesa do Alecine Ele viu um cara Jogando E de repente Prestou atenção Nossa Mas é interessante mesmo Alecine Tão abaixo do capo Assim Como assim O cara tá na porta Do Olimpo No portão Ali Na portaria Pedindo pra entrar Pedindo pra telefonar Em cima Ali pras lendas Do lado Praticamente Então É isso Mas é um negócio Meio pessoal Pra falar Verdade Eu já vi várias partidas Do Alecine Mas não Não foi algo Que teve um impacto Profundo na minha carreira Assim né Então fica meio Sei lá Do ponto de vista pessoal Só Cadê o Morph? Não é que nessa Nessa tier list Aqui só tinha essas opções Não tinha outras Só tinha essas Eu vou deixar o link Pra quem quiser ver lá Porque tem outras opções Ali deles também E agora galera O próximo aqui Completa o meu Top 5 Da história E aí Mas eu não sei Talvez se fizesse Uma pesquisa Fizesse uma pesquisa Assim é Pessoas que acham Quem você acha Quem você acha Que marcou mais Assim Capa Blanca Ou Alecine Eu acho que daria Muito acirrado Eu acho que seria Tipo 50% Mas eu Acho que se tivesse Um desequilíbrio Seria pro Capa Eu acho que teria Um Se tivesse um desequilíbrio Eu acho que seria A favor do Do Capa Blanca Eu acho que teria Mais fãs do Capa Blanca Do que do Alecine E tem aquela parada Os caras falaram Do Fischer Ah não Porque o Fischer Correu do Karpov E tal Mas O Alecine Ele ficou embaçando Na revanche Ele ficou embaçando Na revanche Porque o Capa Blanca Ia vir cheio de ódio Na revanche O Capa Blanca Tava na pegada Na revanche Ele queria Ele queria mostrar Como que era o negócio Que não era assim Mas o Alecine Assim A fonte que eu tenho É a do Meus Grandes Predecessores Do Kasparov Mas eu tenho a impressão Quem leu Quem leu Meus Grandes Predecessores 1 Talvez concorde Ou discorde de mim Eu tenho a impressão De que o Kaspar Ele dá uma aliviada Pesada assim Na barra do Alecine Nesse livro Ele Ele tenta Limpar bem Assim a imagem do Alecine Ele faz uma média Com o Alecine Tem uma teoria Sobre isso Por que que é assim Eu acho também Um pouco que ele Alfineta um pouco O Capa Blanca Eu também tenho uma teoria De por que que eu acho Que é assim Mas eu vou Deixar no ar Quem Especulações Quem quiser que especule Não vou Não vou dizer Qual é a minha teoria Mas eu tenho a impressão De que ele dá essa Ele dá uma aliviada Ele faz uma média Boa pro Alecine Porque ele fala que Não, o Alecine Não era bem assim O Alecine queria Jogar o match Mas aí teve esse problema Daí depois teve esse Eles não chegaram Num acordo Não sei o que Ele tenta meio que Tirar um pouco A culpa de cima Do Alecine De não ter o match A revanche Não, não vou falar Vocês vão ficar Na curiosidade Ficar na curiosidade Mas Mas eu fico Com essa impressão De que ele tentou Dar uma Dar uma aliviada Ali pro Alecine E tirar um pouco Esse negócio De que o Alecine Não deu match Pro Capa Blanca Fica essa impressão Assim Que ele quer dizer Que vários infortunios Levaram A nunca ter Essa revanche Mistério Vai ficar um mistério E agora vamos fechar Chegamos na última No último momento Aqui Eu vou colocar O meu quinto Do meu top 5 Ele né Único Possível A Nand Claro Quem discorda Tá errado Quem discorda Pode discordar em casa Não tem problema Tá errado Enquanto vocês Estão discordando O Anand Vai ganhar de novo Amanhã ele tá liderando No RHS Pra começar Tem uns caras Que vão falar Tipo Não Isso aí tá errado Mas tipo assim Os caras não eram Nem nascidos E o Anand Já tava disputando Match com Kasparov Já em 1990 Quem tá falando isso Né E hoje o Anand Tá jogando num nível Que ninguém aqui Nunca vai chegar Na vida inteira Se a gente parasse De fazer tudo hoje Pra jogar só xadrez Não ia conseguir chegar Em sei lá 30 anos Então Eu não sei Pra mim é meio estranho Ter que argumentar isso A gente tá falando De um cara Que foi o primeiro GM Do país dele Não tinha nenhum GM Não tinha nenhum Zero Na Índia Não tinha nenhum GM Nenhum Ganhou tudo Que tinha pra ganhar O cara Que mais Depois que ele perdeu O match pro Carlsen Ele ganhou candidatos Em 2014 Esse negócio Que a gente vê hoje Ah Todo mês Sai um GM indiano Toda semana Alguém vira GM Na Índia Cara Isso tudo é por causa Do Anand Isso é por causa Do Anand É óbvio né A Índia hoje é o que é Porque existiu um Anand Mano Esse cara é enorme Esse cara é gigante Agora Caio GM das árvores Na Índia Exatamente Exatamente Não e tem uma lenda Que eu não sei se é lenda Eu queria muito um dia Conversar com o Anand Pra perguntar isso Mas tem uma lenda Que me contaram uma vez Aquela coisa de fofoca De fórum Dos caras falando e tal O Anand começou a se dedicar ao xadrez Estudar assim Porque ele jogava na Índia E era aqueles bagulhos Igual de filme Assim que fica uma fila Pra desafiar o cara Que tá lá E quem perde sai Só que na Índia Tem um bilhão de pessoas Então se aqui no Brasil Você vai em qualquer lugar E a fila é grande Imagina na Índia E aí ele começou A se dedicar A estudar mais Pra não ter que pegar A fila o dia inteiro Porque ele pegava A fila o dia inteiro Mas se ele perdesse Acabou né Então Ele começou a estudar Pra ser o rei da mesa Pra não sair da mesa Pra ser o rei da mesa Tipo Essa é uma lenda Mas eu queria muito Eu prefiro acreditar Que é verdade Se alguém aí Se alguém aí Sabe o que é mentira Não me diga Eu prefiro acreditar Que o Anand começou A jogar Começou a estudar xadrez Pra ser o Pra ser o rei da mesa Na Índia lá Pra não ter que pegar Uma fila de 200 pessoas Pra jogar Aí ó Quem sabe entende Quem te manja Pessoal A não mudou Rumo de um país Com certeza Valeu aí Inclusive Matheus K.O. 7 Valeu pelos 12 meses Um ano já Aí sim hein Valeu Não pô Esse cara aí A influência dele Imagina você influenciar Um país Por 30 40 anos Coisa absurda Tipo em Imagina assim Que em 1990 Ele jogou um match Com o Kasparov Um match de campeonato mundial E geralmente Quando você joga um match De campeonato mundial Isso é mais ou menos O seu auge né Se A não ser que você vá Ser o campeão mundial E tal Igual o Carlsen Kasparov e tal Mas então você Poderia pensar Pô esse cara chegou no auge dele Já em 1990 E o cara continua Melhorando né Progredindo Tipo se adaptou Chegou o computador Chegou uma geração nova Chegou o Carlsen Chegou o Caruana Chegou todo mundo O cara se adaptou E foi ser campeão mundial Em 2007 Eu acho Contra o Kramnik 17 anos depois 95 o match Eu achava que era 90 95 Beleza Não Mas aí você imagina isso também O cara 95 Jogou um match Ele perdeu E ele perdeu match Pro Karpov também Eu acho Se eu não estiver enganado Quando era o mundial da FIJ Acho que ele perdeu também Match pro Karpov Quando já tava rachado Então Opa valeu Aquiles Pedro Valeu pelo Prime Dois meses Valeu É Não Então assim O cara Perder o match em 95 Também é uma coisa dura Porque ó Imagina assim Que tipo O cara perde o match Ele tem que começar o ciclo todo de novo Classificar pra candidatos Candidatos Passar Match Tal Passa o tempo Chega uma nova geração Chega outros adversários E E assim Ele continua buscando né Por mais De 10 anos Ou Quase 10 anos Sei lá É muito trampo né Muito muito trampo Não cara É um fenômeno em vários sentidos Será que não é exagero atribuir ao anante Todos os gemes indianos que apareceram Não Tudo bem Não vamos ser literal né Não é todos que apareceram Mas assim O investimento O reconhecimento O boom do xadrez na Índia É por causa disso É óbvio né Porque teve um campeão mundial indiano Porque com certeza né Isso traz Mídia Traz reconhecimento Traz Patrocinadores Traz atenção Traz várias coisas E Não tem como Vai resultar no que a gente tá vendo hoje Claro tem Não é que é só ele né Tem também Pessoas que trabalharam pra isso acontecer Muita gente envolvida por trás Né Empresas Apoiando É lógico que é Um trabalho de De várias frentes De muita coisa Mas não tem como negar Que ele fez a diferença Mas no tabuleiro ele tem o nível Dos que estão do lado dele Nas lendas absolutas Não Lendas são lendas né Lendas a gente não discute Aí é outra coisa Falar quem foi melhor Quem jogou mais Mas assim Ele foi melhor do mundo Em vários momentos Foi campeão mundial Ganhou vários matches Ganhou do Kramnik Ganhou do Kaspar Ganhou do Topalov Ele perdeu o match pro Kalsen E depois ele ganhou Ele não teve Não é que ele teve revanche Contra o Kalsen em 2014 Ele perdeu Jogou o candidato E ganhou o candidato Depois E foi doido isso Em 2014 Lembro Porque ninguém achava Que ele ia ganhar o candidato Já tinha o Karuana Já tinha outros caras E de repente Chegou a Nand Ali e o Nand campeão de novo Mas claro Ele já tava O Kalsen já era mais forte né Isso era um pouco chato Porque o Kalsen já era mais forte Já tava claro isso Mas mesmo assim Ele E assim O negócio que eu gosto do Nand É que também é muita longevidade Porque desde os anos 90 Ele é um dos melhores do mundo A gente tá hoje 2022 Ó 32 anos Isso assim 90 Ele tava ali já Entre os melhores do mundo Mas ele deve ter virado GM antes Eu acho Mas a gente tava em 32 anos E o cara tá Top 10 agora Voltou pro Top 10 Tá jogando um torneio ali Com o Kalsen Com todo mundo Ele tá liderando Também Ó o Valeu aí LPK00 Valeu pelo sub Dois meses também Aí sim É Não Super educado Cara Isso eu acho Também Eu admiro É Tipo É A personalidade Assim né O Nand É um cara muito fácil Parece né De lidar Assim Ele não tem muito Essa aura Do campeão mundial Como a gente já viu Em vários desses Nessa lista Do cara assim Que é meio arrogante Tipo Ah eu sei tudo mesmo Sou o melhor do mundo Eu tô falando E é verdade Assim Porque eu manjo mais Que todo mundo Nunca vi dele Essa Isso Essa aura Essa energia Assim Nunca teve Nem quando ele era Campeão mundial Nunca teve Nem quando ele era O melhor do mundo Esse tipo de comportamento Sempre Super tranquilo Mesmo no tabuleiro É doido isso até No tabuleiro Você vê ele jogando É muito difícil ler Deve ser difícil Pra quem joga com ele Porque pela expressão Do Anand Você não sabe Se ele tá ganho Se ele tá perdido Se ele tá mal Se ele tá bem Ele tá sempre Com a mesma cara Assim É muito doido Isso Também Ter mais lenda Do que na porta Do Olimpo É injusto Tem que descer alguém Então É muito isso Ele levou o xadrez Da Índia Pra outro patamar Com certeza Eu lembro que Ele falou também Recentemente Ou faz uns anos Já numa entrevista Que ele tava Ele achava bem da hora Esse O boom do xadrez Na Índia E tal Porque ele lembra Que na época dele Eles iam jogar os torneios E ficavam conversando Entre eles Que eram poucos Jogadores indianos Quem será que ia ser O primeiro GM indiano Entre eles Nossa Quem será que vai chegar Primeiro Uma ansiedade E foi ele E tipo assim Gênio total Campeão do mundo E isso Ajudou a desenvolver Muito o xadrez No país Então pô Deve ser Deve ser um cara Também assim Que quando ele olha Pra carreira dele Deve ficar muito orgulhoso Muito feliz Você ter uma história Dessas Lógico que Ainda mais pelo jeito dele Ele não deve Em nenhum momento Pensar assim Ah por causa de mim O xadrez indiano É do jeito que é hoje Mas o cara sabe Que ele inspirou muito Inspirou muita gente Trouxe o país Assim pro mapa Do xadrez Então Tá aí Minha justificativa Hoje Tenho certeza Que com essa justificativa Eu converti uma galera Pra reconhecer mais O Anand Ah não E outra coisa Que eu acho da hora dele É que já teve vários momentos Nos últimos 10 ou mais anos Que tipo O Anand vai mal Num torneio Aí os caras falam É o Anand já era né Acho que tá pra Acho que tá pra aposentar Acho que vai aposentar Aí no mês seguinte Aí o Anand ganha um torneio Ou Ou ele vai jogar um torneio E ganha do Carl Assim assim Isso aconteceu várias vezes Nos últimos anos Eu mesmo Eu acho Eu até cometi essa heresia Eu achava que com a pandemia Talvez ele fosse parar Porque a pandemia veio Parou os torneios Daí o cara já tipo Tá passando dos 50 Ele tem um filho pequeno Né o Anand Às vezes o cara já quer curtir mais Com a família Com o filho Aí eu pensei Puta talvez essa pandemia O Anand vai ficar lá Na casa dele de boa Aí acho que ele vai até Reconsiderar e falar É tá bom De xadrez já né Mas não O cara volta E você vê que ele tá em forma Ele volta e ganha do Lagrave Ganha do Topalove Aí hoje Empatou com o Anguilhau E ganhou no Armageddon Aí o cara tá na pegada Como que pode 52 anos Depois de 30 Jogando 30 ou mais Jogando em altíssimo nível De elite Que exige muito trampo Muito esforço Muito estudo O cara ainda Quer mais Ele ainda tem mais vontade Pô isso é muito da hora Como que você não vai Admirar né Um jogador desses Assim Não Profunda admiração E eu tô dizendo tudo isso Sem nem ter Também tipo Ah eu já estudei Várias partidas do Anand Eu não Não estudei muitas partidas dele Além das que todo mundo conhece Recentes e tal Mas É isso né E agora O que a gente faz com o Carpov Cadê o Molas Eu tô fazendo isso Só pra deixar o Molas Acordado até tarde Cara Eu Fiz o tweet né Eu tive essa ideia Por causa do tweet Que eu fiz ontem Onde eu falava Que o Anand Era top 5 De todos os tempos Que qualquer lista Que não tivesse ele Top 5 Tinha que ser Questionada Então vieram várias Várias Opiniões Altamente passionais No twitter O twitter é uma rede Pouco passional né O pessoal Fica pouco engatilhado Você Você pode falar Várias coisas lá Porque ninguém se ofende É difícil a galera Se ofender com qualquer coisa No twitter E ficar acelerado também né Não acontece isso Quase nunca Então recebi Várias Reações Bastante Animadas Aí Alguém mandou Uma assim Ah nesse ranking aqui Fischer Kalsen Kasparov Capablanca E Karpov Quem que sai Pra entrar o Anand Eu falei Sai o Karpov E aí o pessoal Ficou já tipo Que isso Aconteceu quase Uma guerra Então vou fazer assim Pessoal Pra não Não ferir muitos Corações Eu vou Colocar o Karpov É que não dá Pra pôr no meio Aqui eu não tenho Como Assim ó A gente finge que ele Ficou no meio Dos dois Não Vou fazer uma menção Honrosa Realmente É que top 5 É top 5 Não tem como Meu top 5 é esse Não vou mudar Não tem jeito Mas aqui não é Essa coisa de top 5 A gente coloca Uma menção Menção honrosa E o Karpov Nas lendas absolutas Pode ser Todo mundo ficar feliz Paz Proposta de paz Porque o Karpov Também é lenda O Karpov também é lenda Mas é que top 5 Não tem como Eu fiz meu top 5 Num Kobe Sinto muito O Anatoly Vai ter que ficar Vai ficar fora Então Tá até ali Tá ali né Assim É discutível Porque Tudo bem O Karpov É aquilo né Ele foi a maior rivalidade Do Kasparov Que Duríssimo né Tipo Isso já deveria ser um Isso já deveria ser um Argumento forte O cara ter sido a maior rivalidade Do Kasparov Ter quase tirado Do Kasparov Várias vezes né Já Já é um argumento fortíssimo Eu acho Fortíssimo E fora isso Ele dominou né Quando ele Quando ele foi campeão mundial Dominou E as partidas E as partidas São todas Tem várias partidas Animais né Algumas são até difíceis De entender São até difíceis né O jeito do Karpov De jogar e tal Mas Mas sim É um cara aí que Maior ganhador de torneios Da história Maior ganhador de torneios Então Bom Tem excelentes argumentos O Karpov Ganhou mais torneios Rivalidade com o Kaspar Absurda Dominou também No período dele De campeão do mundo Deixou várias Partidas modelos Pra galera Aprender aí Posicional Levou o conceito De posicional E profilaxia Do Petrosian Pra um outro nível Pra um outro nível né Porque o Petrosian Jogava ali Bem o posicional E profilaxia e tal Mas o Karpov Ele já leva Pra um outro patamar Assim Um negócio Bem absurdo Também Mas Pra quem fala Esse negócio do match O Karpov mesmo Ele já falou Mais de uma vez Ele já falou Mais de uma vez Que ele acha Que em 75 Que é quando É o match Que aí não tem Ele acha Que o Karpov Quer dizer O Karpov acha Que o Fischer Era favorito No match Em 75 Se tivesse Não teve o match Mas ele achava Que o Fischer Era favorito Mas aí Ele acha que a partir De 77 Ele já acha Que já era Mais equilibrado Que ele poderia Ganhar do Fischer Um ou dois anos Depois Alguma coisa assim Mas ele mesmo Falou Que ele acha Que em 75 Ainda era O Fischer favorito Então ó Em Em respeito A todos os fãs Do Karpov Não colocaria O Karpov Na porta Podia barrar Podia barrar Podia barrar Na portaria Falar Não vai subir Não vai subir não Mas tudo bem Tá aí Tá aceito Nas lendas Absolutas Não é que Essa lista Tipo o pessoal Perguntou de outros Jogadores Ah Rubinstein Cadê o Ivan Shuk Cadê o Korshinoi Cadê não sei quem Não sei quem Morphe Mas é que Essa lista aqui Ela só tem os campeões Mundiais oficiais Então a partir do Steinitz E tem alguns campeões Da Fid ali Que é o Topalov Poromariov Kazin Kalifman Então Essa é a minha lista Vou até deixar ela Um pouquinho maior Aí Trocamos Expliquei bastante Né Sobre cada um Tá aí Menção honrosa Pro Karpov Acabou entrando Depois de De barganha Entrou no No Olimpo E é isso Então tá aí Meu ranking Vamos ver Vai Vou tentar Colocar no YouTube Vou tentar Mas eu não posso Prometer Porque É Mó trampo É Mó trampo Mas Quem sabe A gente pode fazer Outras Depois Outras dessas Agora Na minha opinião Os caras falam Mas daí Quem que é o melhor O melhor daqui É o Kalsim O que tem a mão mais pesada É o Kalsim Dessa lista inteira Não tem conversa Não tem ideia É o Kalsim O Kalsim tem a mão mais pesada Só que Não é disso que a gente tá falando Senão eu teria que dizer Que o Steinitz É mais forte Que o Topalov Que o Steinitz É mais forte Que o Spass Que sei lá Não é assim Agora Quem não pegou o começo Não sabe muito bem Qual que é a lógica da lista Do jeito que eu coloquei Ah Eles tem outras opções De tier list Tipo ó É Vamos ver Aqui ó As de abertura É interessante As de aberturas Tem do Gambito da Rainha Tem o das peças Aqui ó Um que tem mais jogadores Tem Ó Essa aqui Essa aqui é legal também Os melhores É os melhores do seu tempo Eu acho Ó Tem uma rapaziada Bastante aqui Vocês tão vendo Mas não vai dar pra fazer Porque é muito trampo Né É muita coisa Mas tá vendo Essa aqui tem mais gente já Essa é da hora Tem mais Tem mais pessoas Tem o Carlsen O Kappa Ivan Schuch Ó Tem os campeões mundiais Mas tem o Ivan Schuch Tem o Morphe Tem a Judite Tem o Korshinov Tem o Nesmet de 9 Perguntaram aí Do Nesmet de 9 Tem o Rubinstein Tem o Nis O Nisovich Tahashi Tem o Pillsbury Harry Pillsbury Um dos maiores gênios De todos os tempos Tem o Keres Tem o Khan Caramba Meio ampla essa lista Mas tudo bem Tem o Bronstein Topalov também tá aqui Filidor Caruana Fine É a lista meio É estranha Mas tudo bem Não, mas tá meio aleatório Né Eu acho que tá aleatório Não é possível Que alguém colocou O Fischer ali Né Essa lista tá meio ampla Mano Eu acho que Daria pra bater Mais gente já No critério que tá Né Que mais Que mais que temos Ah, de streamers Acho que é isso De streamers Tem outra aqui De jogadores Também Nossa, tem vários De peça Eu não entendo Ah, tem Olha o de aberturas Tem o de aberturas Alguém tinha falado Pra fazer de aberturas Eu lembro que eu vi Um de aberturas Mas tinha mais Tinha Bong Cloud Tinha umas Meio de zoeira Também Mas aqui tem poucas Deixa eu ver se tem mais Alguma de aberturas Não Ah, não Um que seria legal De fazer Ah, aqui ó Essa aqui tem várias Também De aberturas Essa aqui também tem Até as que são bem Bem ruins Na verdade Mas não tem Não é uma Não é essa que eu vi Uma vez alguém fazendo Usando seu argumento A Pogar deveria estar Entre as lendas absolutas Pela repercussão dela Pro xadrez feminino Comandante para o xadrez indiano Mas eu concordo Talent Só que ali era só De campeão mundial Mas eu concordo Pô Ah, naquela lá Que tem mais gente Com certeza Ia botar ela de lenda Pô Óbvio, né Essa aqui, ó Acho que é essa, né Com certeza, pô Ia botar aqui Judite lenda Ué Mas não consigo mudar Os caras Não sei porquê Ah, create this Tem que clicar aqui Para ele aparecer Ah, aqui, ó Não, pô Então Obviamente que eu queria Judite lenda É que ali era só De campeão mundial Inglaterra nunca teve Um jogador forte Na história É Teve o Staunton, né Mas ele é campeão mundial Antes Antes do Steinitz também Howard Staunton O Morphy O Morphy queria jogar Um match contra o Staunton Mas o Staunton Nunca jogou contra o Morphy Ah, não É, de jogar Teve o Adams É, de elite Assim, né Mas, pô Teve o Tony Miles Também Teve o Short Ah, esses caras já foram De elite O Short jogou match Contra o Kasparov Inclusive O Short jogou match Do campeonato mundial Contra o Kasparov Mas Foi meio Não deu, né Agora De campeão mundial Tem o Staunton Que é das antigas Antes do Steinitz Ah, esse seria mais da hora De fazer Porque tem outras lendas Tem o Morphy Por exemplo Mas eu não sei ainda Onde que colocaria Teria que ver Teria que pensar Aí tomaria mais tempo Mas, enfim Então é isso, né Galera Eu ia fazer Mais alguma coisa Mas não deu A live acabou Sendo só o tier list Vocês acham que devia Ir pro YouTube? Vou tentar colocar Mas é sempre difícil Prometer essas coisas Que é meio trampo Onde que eu entraria Longe, hein Entraria longe Desses tier list Com certeza Bem longe Staunton Do nome do set de peças É, exatamente Esse Staunton Do jogo de peças Bom, mas então é isso Fechamos aí Mais uma quinta Livre, né Tem uma livre aí Mas foi da hora Achei legal Posso fazer outras vezes Deixa eu ver Pra quem que eu mando Essa raid aqui Quem que tá on Ah, o Torça tá on Então vamos dar pro Torçane Bom, como sempre Voltamos Na segunda, né A gente continua Segunda-feira lendo O livro escrito Um dos melhores livros De xadrez já escritos Coincidentemente escrito Pelo maior jogador De todos os tempos Minhas 60 melhores Partidas Bob Fischer, né Já vimos Mais de 10 partidas Do livro Já passamos ali De uns Estamos quase Já passamos Dos 10% E é isso Então valeu aí Todo mundo que acompanhou Quem assistiu Segunda-feira tem Fischer Segunda-feira Tamo de volta com o Fischer Valeu então Boa noite aí Um abraço Pra todo mundo Essa raid aqui Chegou uma raid aqui De 165 invasores Chegaram 165 invasores Pra acompanhar aqui O bonde Muito obrigado aí MF Torsani Valeu aí Torsa Valeu aí Torsa Pela raid Valeu aí Brigadão aí Torsa Pela raid O Torsa Que hoje Tava fazendo Tava analisando Partidas dos subs O Quintiliano Que estava A analisar O Mestre Fid Torsani Que estava A analisar As partidas Dos inscritos Dele do canal Então Muito obrigado aí Pela raid Feita aí Por você Pelo mestre Pelo Mestre Fid Torsani Muito obrigado aí Todo mundo que tá Todo mundo que tá chegando Aí galera Eu espero conseguir Terminar essa live Aqui a tempo Porque Porque a internet Não tá Vocês tão conseguindo Me ouvir? Caiu aqui de novo Acho que o OBS Tá meio carregado Aqui Não sei o que Vocês tão conseguindo Me ouvir ainda? Caramba Não sei o que tá acontecendo Me avisem aí Se vocês tão conseguindo Ouvir Senão acho que Eu vou ter que reiniciar Senão acho que Eu vou precisar Vou precisar Reiniciar A inter A inter A internet Tanto que Eu até queria Colocar Acho que vocês Perceberam aqui Eu até queria Colocar O layout novo Aqui O layout Já de GM Mas não deu pra Colocar O asympte Um 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 Obrigado.